Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Tainá Ferreira e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, metas profissionais e investimentos serão repensados com Mercúrio retrógrado, que também poderá atrasar respostas e contratos. Aproveite esta semana para refletir sobre o futuro e dar nova direção à carreira. Sol e Marte, em harmonia com seu signo, trarão autoconfiança, otimismo e oportunidade de atividades em outro lugar. Touro. A semana será movimentada nos encontros sociais, com fraternizações e atividades de grupo. Reveja amigos, ganhe posição de destaque na equipe e fortaleça sua rede. Mercúrio retrógrado cobrará acerto de documentação e formalizações. Datas ou roteiros de viagem poderão ser alterados. Encontre melhores condições. O período favorecerá mudanças e planos de expansão. Gêmeos. Repense datas de um lançamento de um projeto e investimentos futuros. A semana trará ajustes no planejamento do próximo ano. Reformulações trarão mais leveza, liberdade e bem-estar no cotidiano. Aproveite este período para curtir as amizades, conhecer gente interessante e aprender com novas referências. Cuidados corporais e estéticos contribuirão com a autoestima. Câncer. Inicie atividades, amplie conexões profissionais e firme a reputação. A semana trará conquistas no trabalho, maior exposição e reconhecimento dos seus talentos. Assuma novos desafios e espere por sucesso dos empreendimentos. Planos de viagem manterão o astral em alta. Aprofunde vínculos e aproxime quem está longe com videochamadas e palavras carinhosas. Leão. Troque confidências com a família, crie projetos e planeje viagens. Planos de mudanças ganharão força. Aproveite esta semana para se organizar, reformular a rotina, reencontrar pessoas queridas e apoiar os filhos. Contratos insatisfatórios de trabalho e de atividades cotidianas poderão ser renegociados. Carreira em ascensão. Conquiste novos espaços. Virgem. Encontros encantadores marcarão esta semana que anuncia emoções fortes e declarações de amor. Reúna a família, aprofunde o diálogo com os filhos ou par e repense planos. Mercúrio Retrógrado tará reflexões importantes sobre novos projetos e caminhos a seguir. Busque um sentido maior para a vida e fortaleça suas bases afetivas. Cheiro de novidade no ar. Libra. Responsabilidades com a saúde e o trabalho aumentarão nesta semana. Promova as mudanças desejadas e arrume suas bagunças. Propostas e novidades virão de vários lados. Pense positivo e movimente a vida com novos projetos. Encurte distâncias com irmãos e some forças nos assuntos de família. Reformulações na casa darão mais estrutura. Repense o lifestyle. Escorpião. O amor inspirará passos maiores no trabalho e investimentos futuros. Encare assuntos delicados dos filhos ou do casamento e renove os sentimentos. Vênus em seu signo atrairá oportunidades de negócio e de associações. Escolhas ficarão claras. Inicie um empreendimento e administre seus recursos com clareza e soluções inteligentes. A semana trará conquista na área financeira. Sagitário. Ouça mais. Renegocie contratos. Estude possibilidades e concretize projetos. Você poderá finalizar uma atividade e iniciar outra. Aproveite esta semana para realizar um velho sonho e encontrar seu lugar. Assuntos de família e de moradia serão resolvidos com mais agilidade e clareza. Ligue o radar nas oportunidades e aposte em novos começos. Conquistas pela frente. Capricórnio. Um longo ciclo chegará ao fim e trará paz de espírito. Relaxe, respire, diminua a velocidade e repense a vida. Planos passarão por ajustes e prioridades poderão ser alteradas com Mercúrio retrógrado e Plutão em seu signo. Tome decisões com calma e se prepare para o aumento de demandas da família nesta semana. Empatia e sentimentos generosos criarão um clima protetor. Aquário. Aquiete a mente, respire-se e recupere da exaustão mental. A segunda trará mais segurança na área financeira e garantia de estabilidade. O patrimônio poderá aumentar nesta fase. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Firme as bases materiais e afetivas nesta semana. Uma proposta profissional movimentará a vida numa direção atraente. Encerre o passado. Prestígio em alta. Peixes. Dê um passo maior na carreira, decida o futuro e espere por sucesso dos empreendimentos. A semana trará conquista profissional e decisões de investimentos. Concretize um sonho da vida íntima e planeje uma viagem a dois com antecedência. Você poderá firmar bons acordos e vencer obstáculos burocráticos. Retome contatos de trabalho. A fase trará sucesso e prestígio. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.